Mais uma vez Não, abandona seu irmão Não é um fraco, não é covarde não Segue sempre em frente sua missão Levar a paz, preservar a união Mais uma vez Nossas raízes Nossas raízes Mais uma vez Vou me agarrar As minhas raízes Pra não desviar Do meu caminho eu sei Vários irão passar Mas só o leão sabe o sentido da batalha Um rasta não Abandona seu irmão Não é um fraco, não é covarde não Segue sempre em frente sua missão Levar a paz, preservar a união Mais uma vez Nossas raízes Nossas raízes Nossas raízes Lua Mal A paz, самое jovem Também é um fraco, não é isso Que as minhas raízes Nossas raízes Nossas raízes Nossas raízes As minhas raízes Nossas raízes Legenda Adriana Zanotto